Por falar em Supremo, temos mais Supremo agora envolvendo a área de saúde, é isso, molecada? Sim, o procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu a competência de estados para determinar a vacinação obrigatória contra a Covid-19 em caso de o que ele chamou de inação do governo federal. Numa manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal hoje, o procurador afirmou que cabe à União coordenar a imunização da população, mas que os governantes estaduais podem agir caso não se sintam contemplados pelas determinações do Ministério da Saúde. Num outro parecer, Aras opinou que a vacinação obrigatória se sobrepõe à liberdade do cidadão em se recusar a se vacinar, porque a medida visa não apenas a proteção individual, como também a de outras pessoas. Ele declarou, ainda que a definição das vacinações obrigatórias seja atribuição do Ministério da Saúde, em caso de manifesta inação do governo federal em face do cenário de calamidade pública causado por epidemia viral sem precedentes, poderão os estados-membros estabelecer a obrigatoriedade da imunização como forma de melhor realizar o direito fundamental à saúde. Corretíssimo. Em linha com o que o Supremo já tem determinado sobre a autonomia dos estados. Claro, o governo Bolsonaro vai ficar gritando Ah, eu não quero vacinação obrigatória, eu não quero vacinação obrigatória. Então eu vou dar uma puladinha aqui, depois a gente volta. Eu vou pular para 11 por falar em vacinação obrigatória, Bob Furuia. Porque assim, nós descobrimos que nós temos... Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Sofrem por seus maridos, poder e força de Atenas Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, mil quarentenas E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas Elas tecem longos bordados, mil quarentenas E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos Ah, tá bom. Vamos lá. A Heloísa, que poderia se chamar Helena Em homenagem às mulheres de Atenas, vai. Horas depois, Reinaldo, de ter criticado o movimento anti-vacina E defendido as vacinas para a Georgia Bolsonaro A mãe dela, Heloísa, mulher de Eduardo, voltou atrás Nas redes sociais, ela publicou um pouco de discurso Não, para um pouco, Bob. Para um pouco. Eu estou surpreso Foi com o que ela falou ontem Com o que ela falou, hoje eu não estou Agora sim, Heloísa Agora eu reconheço você Viu? Você, seu marido, seu sogro Essa dinastia Né? Vai Ela escreveu um pedido de desculpas Nas redes sociais. Diz o seguinte, Reinaldo Sobre o que falei anteriormente Sobre o movimento anti-vacinação Errei ao emitir opinião Sobre algo que, como disse Não conheço e detesto opinião à toa Mas agora, como mãe Eu olho para minha filha e só penso em protegê-la De todas as formas Mas não sei sobre o movimento Seus argumentos Opinei com base no que já ouvi Se você possui suas convicções Ignore E não é coisa de retardado Me desculpem São apenas pessoas que pensam diferente de mim Ou que possuem informações que eu não possuo Quando usa a palavra retardado Nada tem a ver com pessoas com deficiência intelectual Aqui o politicamente correto O politicamente correto não E obviamente não estava falando do vírus chinês Então volta a chamar de vírus chinês Aí ela está pedindo desculpa ao movimento anti-vacina Ela disse Sabe por quê? Porque ela atacou, claro, o movimento anti-vacina Falou que era coisa de retardado E o movimento anti-vacina é bolsonarista Então ela está pedindo desculpa Por favor, vocês que são contra vacina Olha, me desculpe Uma diferença de opinião Ah, sim Tem a turma que também é bolsonarista A turma que é terraplanista Também, olha Desculpa, gente Tudo é uma questão de opinião Agora, de qualquer modo Ela deixou claro que ela vai vacinar a filha dela Faz o seguinte A Heloísa vacina a Georgia Claro E está certo A Georgia não tem nada a ver com isso Espero que se torne uma pessoa boa E bacana E vacinada Agora O Bolsonaro, o Eduardo Essa turma toda Já com filho de pobre Parece que eles têm uma outra ideia O Flávio, por exemplo Até agora não disse se vacina ou não Porque é claro que o vírus O vírus não fala assim Ah, não Gente que é contra vacina Eu não vou Ou então Gente que não reconhece a minha existência Eu não pego Né Veja lá o caso dos Marterra Pega também Aí É isso, né Um bolsonarista Uma bolsonara Uma bolsonara Diz uma coisa certa Não dura 24 horas Eu tinha estranhado Eu tinha estranhado Não